Essa é a filha dela? Aquela era a filha dela mesmo? Espero que seja, cara. Que vergonha. Olha, eu estava morrendo de vergonha. Oh, não. Acredito que você falou disso na televisão. Não apoiam nazismo. Cara, por que nosso nome está com nazismo? Vamos aí, vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Não. Amigos de nunca se falarem. Caralho, cara. Que doideira. Ai, nossa. Olha, por isso que eu não gosto de fazer nada. Nossa, que pesadelo, cara. Paralonguíssima. Nossa, que pesadelo, cara. Eu sei que puxou isso, não fui eu. Eu esqueci, parceiro. Passa logo, baiado. O que mais que foi falar? Desencanado? Eu sou uma poço de neurose. Nossa. Caralho. Nossa, que vergonha, meu Deus. Olha, Derley. Meu Deus. Oh, meu cachorrão. Oh, meu dininho. Eu não participo da criação do meu filho. Está escrito. O que é? Eu não participo da criação do meu filho. Nossa, que desastre, cara. Caralho. Que desastre. Ai, 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 não. Não tem comida aí, chão. Não tem comida aí, chão. Se tem uma coisa que eu odeio, é cachorro vestindo roupa de gente, cara. Se eu ver, até um carrinho de bebê, para mim é horrível. Que era o Charlie. Que aí, Charlie? Ai, não. Eles não cortaram nada. É assim mesmo? Olha. Olha. Nossa, Bento Ribeiro. Deixa o Charlie aqui, tá bom. Tudo uma legenda, assim, revela seu fracasso na rede TV. Calma aí, calma aí. Vamos escutar. Tentando. Ah, não, não. Puta, alguém me mata agora. Cadê, cara? Cadê o tiro, cara? Tudo por dinheiro mesmo. Você me forçar a assistir isso para reagir a isso? É brincadeira, né? Eu não estou te forçando a nada. Eu estava querendo ir embora. Não sei se você falava, vamos fazer isso aí. Será que a gente já tinha planejado, né? Ah, forçar, você ver qualquer coisa, se quiser. Não precisa ver, cara. Olha, jovem ainda, hein? É um mundo de possibilidades à frente, hein? Muitas delas destruídas aí, nessa noite. Nossa, desconfortável. Nossa, que vergonha. Nossa. Nossa, eu não aguento mais, cara. Nossa, isso é quase como... Sério, está sendo torturado em algum lugar, cara. Ué, cara, foi isso. Eu quis continuar com isso aí. Opa, olha, Yuri, você é brincadeira, hein? Eu falei. Você inventou isso, mas... Mas eu achei que a gente ia terminar na hora e ia ver. Achei que a gente ia ter que ficar aqui. Não, de novo, dançando. Chega, cara. Chega, cara. Chega. Ah, legal, legal. Muito legal. Caralho. Nossa, cara. Pô, esse foi dirigido por quem? Fred Gruger, que era o meu pior apesar. Vamos ver. Yuri, segura o fone com a outra mão aí, para pegar a sua cara. Ah, desculpa, pessoal. Ai, mais um beijo. Yuri, nunca é o bonzão, né? Você nunca tem que beijar ninguém, né? Sim. Vamos lá, cara. Tá constrangido, né? E eu? Você quer botar a língua, pô? Pô, aí dura um ano, do jeito que eles estão botando em câmera lenta. Porra, e repetindo, olha. Uau, nossa. Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau.